O único e verdadeiro Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Esta declaração é real na vida de quem crê no poder transformador que ele tem para realizar a cura e qualquer feito impossível aos homens. A senhora era o que? Eu desde 13 anos que eu tenho meu joelho. Desde os 13? 13. A senhora está com quanto? 70. 70? Então tem 57 anos, só tinha o que no joelho? Eu quebrei a rótula, aí o médico operou, eu fiquei sem poder andar. Imita, faz conta que você não foi curada. Está chegando aqui ainda, como é que a senhora andava mal? Mancando. Então manca para todos, igual. Agora anda normal. Ele é lindo, né? Jesus, o senhor é demais, hein? Eu sofri de labirintite quanto tempo? Mais de 10 anos. O que você não podia fazer? Nada, não podia me abaixar, não podia estender a roupa, eu tinha que me agarrar no ar. Se você abaixasse, o que que acontecia? Caía, ia para fazer. Vem cá, não, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Abaixa assim comigo, assim, abaixa. Vamos andar um pouquinho assim, vamos provocar. E agora? Ah, agora eu não estou sentindo nada. Então pode ir nessa fé em nome de Jesus. Há vários dias, apareceu uma tiróide aqui. Ela aumentou. Um caroço na tiróide, quer dizer. E para o tiroidismo. E eu fiz uma oração e Deus tirou o hormônio. Eu parei de tomar o remédio. E depois ela voltou a crescer. E hoje eu não sinto mais. Ah, Jesus, obrigado, Jesus. Ontem eu tive uma crise de coluna muito forte. Fiquei de cama. Não estou sentindo mais nada. Não está sentindo mais nada. O mais importante, eu tenho um problema. Tinha um problema na mão. Na mão. E meu dedo prendia. Esse dedo aqui prendia. Ele não fechava. Ele está com o médico que mandou operar. Mandou operar. Mandou operar agora. Minha irmã não está prendendo. Oh, Jesus, o Senhor é muito lindo. Graças a Deus. Oh, Jesus, o Senhor é muito lindo. Qual ouvido o Senhor não ouvia? Esse. Há quanto tempo? Ah, tem mais de uns 10 anos. Ah, 10 anos. Então tapa. Se tapasse, não ouvia antes. Não, eu atendi o telefone. Então tapa bem, tapa bem. Qual que era o ruim? Esse mesmo. Esse, então tapa bem o de cá. Olha para lá. Cleusa. A senhora mora onde? É o Porto de Santana. A senhora é na sua infelicidade. Aí mora em Minas Gerais. Aleluia. Espera aí, pessoal. Ainda tem mais perguntas para fazer. Ela, para atender o telefone, não conseguia. Estou falando baixinho. É falecido, Manuel Cegar. Aleluia, Jesus. O Senhor Deus livra este povo. Tudo de ruim que existe na vida deles vai para o Beleléu. E mais uma vez, o nome de Jesus é exaltado. O Senhor Deus. Amém. E aí